E salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, font for fans, tá no ar mais uma vez pra vocês e dessa vez direto de 2017 Começou tudo, ano novo, vida nova e ideias novas também Hoje a gente vai começar com algumas coisas aqui, mudando um pouco aquele ritmo de highlight e entrevista Agora a gente vai acrescentar também o highlight dos prós, sim, dos jogadores profissionais que estão jogando Rainbow Six na Elite Six E também agora no domingão vão participar da nossa querida Qualifier para o Invitational Que acontece do dia 3 até o dia 5 de fevereiro lá no Canadá Vamos ver, será que dá BRK, será que dá Santos Dex, será que dá Pen Gaming ou será que vai dar Nix Hoje pra começar com tudo esse highlight dos prós, o Meligeni já recebeu algumas jogadas aqui Dos jogadores que são patrocinados pela Fonte Energy, dos jogadores da Santos Dex Vamos ver então como que eles estão jogando e claro, você pode enviar seu highlight Depois, assim que acabar as jogadas, eu volto aqui pra explicar como você manda seu highlight Como você participa aqui do quadro do Fonte For Fun Vamos indo nessa, Meligeni, o que que você tem aí, quem que você trouxe da Santos Dex Hoje é um highlight especial diretamente da Elite Six, os jogadores da Santos Dexterity Astro, Pânico e Silence, vamos que vamos Começando pelo Astro, no avião, já conseguindo fazer sua primeira eliminação Partindo agora pra segunda, bela double kill Insistiu bastante agora no último jogador Tentou, marcou, marotou um pouquinho mais Foi pra trás agora do banco pra tentar ver o posicionamento dele Tentou rushar mais uma vez, ainda não conseguiu Mas sabia que ele poderia buscar essa nova kill Correu, fugiu da flash, partiu novamente e conseguiu Uma bela eliminação e pra fechar com chave de ouro Ele ainda tentou buscar o último jogador do outro lado do mapa Saca só, uma balita e conseguiu garantir quatro eliminações Bela jogada Na corrida, agora a gente vai vendo o Pânico com seu Hulk tradicional Com um belo reflexo, já completando uma triple kill espetacular No mapa chalé e a gente vai vendo então ele finalizando agora a Ibana No final da rodada pra conseguir mais uma grande kill E a gente vai vendo então a volta do Silence pro competitivo E ele tava lá com a sua Hulk jogando já pela Santos Axel E te mostrando porque ele é um rapaz que fazia muita falta pro nosso competitivo Marcando muito bem embaixo do mapa Oregon Já consegue pegar sua primeira kill Vai tentando ele se proteger Marota um pouquinho Aguarda o momento certo pra rushar Pra conseguir a segunda E logo em seguida, triple kill espetacular do grande Silence Que bela jogada Então vamos que vamos, Retalha Estão aí as jogadas do Astro também, do Silence e do Pânico O pessoal da Santos Dex que vai participar desse qualifier Como eu falei antes, junto com a BRK, com a Pain Game e com a Nyx A partir das 2 horas da tarde, no domingão Nas transmissões da UbSpots lá na Twitch Também no canal do Youtube Vamos que vamos E se você tá vendo esse Fonte for Fun Você pode participar também Dentro dos Highlights Ou também dos Fails É muito simples É só mandar o e-mail lá pra jogada Arroba fonteenergy.com.br Então não tem erro Tá aqui na tela A plaquinha com o link com o e-mail no caso Depois disso, no corpo do e-mail Primeiro no título, no assunto Você coloca Highlight ou Fail Depois no corpo do e-mail Você coloca o seu nick, nome, plataforma, jogo E o link do vídeo pro Youtube Assim o Meligene consegue baixar Se o seu vídeo for longo Você coloca o tempo ali Por exemplo, fiz Highlight a partir dos 3 minutos Ah, meu Highlight tá a partir de 1 minuto E aí, ah, meu Fail tá ali naquele espaço de tempo E aí explica pro Meli Pra gente poder escolher Tem ainda muita coisa na nossa lista Já recebeu bastante e-mail Então não tá saindo na ordem O Meli tá pegando, dando uma olhada Aqui que é legal E vai colocando Então se você já enviou Pode ter certeza que vai aparecer aqui sim É que a galera enviou em peso E pode mandar de BF1 Eu fiquei sabendo que já iam mandar de BF1 Pode mandar também de outros joguetos aí do FPS Vamos que vamos E outra coisa Se você gosta das nossas entrevistas Manda sugestão de convidado Manda sugestão de entrevistado Aqui nos comentários do vídeo Deixa aquele like maroto também Siga a Fonte Energy nas redes sociais Instagram, Twitter Também temos Facebook Segue lá em tudo Tem uma galera que faz parte da Fonte Vamos que vamos Tô indo nessa Sabadão que vem Estamos de volta Fui! 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 Obrigado.